do Movimento de Mulheres Camponesas, que está sempre aqui com a gente no programa Bem Viver. Um abração! Agora vamos até Belo Horizonte. Por lá, a agroecologia é um caminho de formação profissional e educação alimentar. A repórter Rafaela Dota mostra pra gente o projeto da horta do Mercado da Lagoinha. Veja só! Ao lado da Avenida Presidente Antônio Carlos, uma das mais movimentadas vias de Belo Horizonte, nasceu uma horta educativa e comunitária. Administrada pelo Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional, Mercado da Lagoinha, o canteiro trabalha técnicas de agroecologia e integra circuitos de educação do Cresan. Quem cuida dela de forma permanente é seu Valdecir Fernandes da Silva, que há dois anos passou de morador de rua a guardião da horta, e desde então realiza todo o trabalho. Bom, eu sou do Montes Claros. Eu já mexia muito com a horta lá. Eu vim pra cá e morava na rua aqui e conheci a Aparecida. Aí a Aparecida foi e informou isso pra mim, conversou com eles, e fechou eu aqui pra trabalhar. Eu mesmo faço escanteiro, tapino, planta as verduras. É isso e um pouco mais o que os participantes aprendem na trilha da agroecologia, um curso de 12 encontros realizados semestralmente no Cresan. O objetivo é formar agentes e multiplicadores da agroecologia em Belo Horizonte e região metropolitana, com vistas à construção de uma cidade sustentável. Vamos contar com a participação de técnicos e mestres de saber popular, mestres de saber popular, que vão estar participando e construindo isso junto com a gente. Então é um processo de ensino e aprendizagem mais ativa, com metodologias participativas, onde a gente vai trabalhar temas desde a introdução à agroecologia, manejo de solo, plantas medicinais, sementes criolas, gestão de resíduos. Então a gente faz um apanhado geral da temática da agroecologia, pra quem já é envolvido e também pra quem tem curiosidade em trabalhar principalmente com a agricultura urbana, que é o nosso contexto aqui em Belo Horizonte. Além de ser parte da prática do Trilha da Agroecologia, a horta integra outras atividades realizadas pelo Cresan, como os circuitos de educação alimentar e nutricional voltado a crianças, que buscam formar alunos da rede pública sobre a produção, a rotulagem e o preparo de alimentos. A gente tem um circuito que é voltado pra alimentação, que começa na horta, entendendo todos os aspectos da produção dos alimentos saudáveis, na perspectiva da agroecologia, e temos também o circuito do mercado ao prato, onde as crianças vão entender todo o processo de escolha dos alimentos, de olhar a rotulagem, de escolher os alimentos saudáveis, saber diferenciar os ultraprocessados dos processados. E após essa dinâmica que nós realizamos na sala do mercado ao prato, as crianças vão pras cozinhas e preparam pizzas de margarita, e aí pensam todo o processo de preparo do alimento, pensam nessa incorporação de alimentos saudáveis, da agroecologia. Então, de fato, é um circuito onde as crianças entendem todo esse processo do alimento, desde a produção, do consumo, da compra, do preparo, e tem essa diferença maior porque, de fato, é a educação ambiental e nutricional. E não para por aí. O mercado da Lagoinha é um dos polos de cultura e tradição de Belo Horizonte. Inaugurado em 1949, ele surgiu como um centro de comercialização de produtos agrícolas, mas logo se tornou referência na cidade. Em 2022, após passar por uma reforma, o complexo foi reinaugurado, agora como Cresan. O Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, Cresan Mercado da Lagoinha, é um equipamento público vinculado à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura do Belo Horizonte. E o Cresan, ele reúne diversas críticas públicas com esse enfoque da segurança alimentar e nutricional. Nós temos três grandes áreas temáticas transversais. Então, nós trabalhamos com a agroecologia, a educação alimentar e nutricional e a gastronomia. Além da inclusão digital, que é uma das ações que nós realizamos aqui também. O Cresan, através do Cresan Digital, vem lutando, defendendo o espaço do público ao 60 mais. Mas ela prevê, ensinar as pessoas, aos alunos que aqui estão, desde a negar o computador, a navegar na internet, a conhecer, a alcançar essa destreza, né? Porque aí fora, exige da gente, dos vários programas que dispomos, é lidar com o Word, com o Excel, com o Powerpoint, adquirir maior destreza, ou seja, maior conhecimento, além da, com os aplicativos do celular, saber, e muitos até abrem cotas, aí é a opção da escolha de cacaulho, ter uma cota de e-mail, para que serve esse e-mail? Então, é conhecer, é se cadastrar, é se alcançar, em relação às possibilidades tecnológicas. As aulas de culinária no Cresan, Mercado da Lagoinha, também são uma atração à parte, finalizando o ciclo da produção, consumo e preparo dos alimentos, idealizado pela Política de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. Além do curso em panificação, o programa Trilhas da Gastronomia oferece profissionalização em confeitaria e comida de boteco. Um equipamento completo, com todo um conjunto de estratégias de inclusão social.